De vez? De vez. Já posso cantar de vez pra essa galera do programa Conectadas? De vez, de vez. Já entra a quente. Boa noite, meu povo. Ei, me sinto só. Boa noite, gente. Aqui é João Píbalo da banda Papa e vou abrir esse programa cantando pra vocês. A capela, vamos lá. Só, me sinto só, estou sentindo a falta do seu calor. A percussão na perna. Ei, venha pra cá, esquece tudo e me beija com sede de amor. E só, me sinto só, estou sentindo a falta do seu calor. Ei, venha pra cá, esquece tudo e me beija com sede de amar. De vez em quando eu posso ser ator e um pouquinho te enganar. Pra não ficar sentindo tanta dor. E eu também poder te machucar. Vem pra mim, vem, vem. Vem, tchá, 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 tchá. Sou seu amigo. Vem, tchá, 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 tchá. Ficar comigo só. De vez em quando eu fico só. Pra vadear. Gente, com esse som maravilhoso, eu abro o programa Conectados de hoje. Relembrando essa relíquia dos anos 80. E com vocês hoje na bancada do programa Conectados, vem hoje a Joyce Matos. Joy Matos, a bunda do poder, minha amiga. E aí? A Vinda, ela já abre assim, né? Você já abre assim. Você tem que abrir. Batata! 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 Bom dia, Brasil! Bom dia, Japão! Viu? Vamos se divertir muito. A gente já trocou altas ideias aqui com o João. Meu Deus, gente, foi tanto assunto que era pra estar ligadas essas câmeras há muito tempo. Obrigada pelo convite. Bora arrebentar hoje? Vamos arrebentar. Então simbora. Sim. A bunda do poder. Depois você vai dar uma palinha, porque eu quero que... Posso, inclusive eu vou comentar uma coisa. Quem sabe faz ao vivo é na capela, né? Dê uma surra de emoção aí, papai. Não é palmo, não? Cante aí um pouquinho. Rapaz, quem é que faz isso? Ela veio falando, olha só, o estímulo do programa é isso aqui. A amiga do esparro, cara. A gente já comeu. Mas João, mas hoje é o dia de João, velho. Não, eu tô bonita. Eu quero muito ver você cantar. Ah, é? Então bora lá. Você sabe, amiga? Sei. Um cara disse que ele não me quer, Que eu já tô passada, agora tem outra mulher. Mas me desculpe, causei decepção. Olha, eu tenho planos, vou colocar em ação. Vai! Plano um, descer devagarinho. Quando chegar no meio, vou quebrar bem rapidinho. Olá! Plano um, descer devagarinho. Quando chegar no meio, vou quebrar bem rapidinho. Plano dois, plano dois. E plano dois. Vou ter que te alertar. Mostrei o plano um, o plano dois. Eu vou contar. O plano dois. Vou ter que te alertar. Mostrei o plano um, o plano dois. Eu vou contar. E agora? É que minha bunda agora tem o poder. É que o poder da minha bunda é mexer. Vai! Vai esse! O poder, é que o poder da minha bunda é mexer. Eita! Solinho doença, vai! Mexe bunda, sobe bunda. Esse me botando esparro, gente. Hoje é o dia de João, viu? Hoje é obrigado. Mas eu adorei demais, adorei demais. Ela veio falando nesse bate-papo aqui, antes do programa, a gente degustando tantas coisas gostosas. Eu vou falar um pouco, antes de chamar João, eu vou falar um pouco das parcerias do Lidó. Claro, claro. Fale, amiga. Gente, eu quero agradecer meu patrocinador oficial, tá? É Estácio de Sá, Jane Café, que tem uma clínica de estética maravilhosa, que vai cuidar de mim, vai cuidar de Joyce, vai cuidar de tantas meninas que fazem parte aqui da nossa bancada. Vai deixar a gente ilumina. Jane, ó. Jane Café. As meninas... Beijo. As meninas... Olha que prepararam ontem minha unha. Tô com um pouco de inveja. Semana que vem eu tô aí pra ficar bonita. Gente, e é isso. E os nossos parceiros, a Dama Quente, a Dama Doce, Depósito da Bebida, Val, um beijo, ó Val, de lá da praça. Beijo, nova Academia da Praça, que eu tô lá. Academia da Praça. Esses dias eu não fui porque, já sabe, né, feriado, podcast, viu, Val? Pois é, Baiana e Baianinha, que também são nossos humoristas, que quinta-feira vai passar daqui a pouquinho também a propaganda com a Night Blue, né, de Baiana e Baianinha. Quer energia, João? Quer dar uma... Pô, show de bola, viu? Que é gostosíssimo. Massa. Academia Antenas, aqui em Cajazeiras, o Porreta, que é o picolé mais gostoso da Bahia, que inclusive, João, leva as músicas do Axé. Show de bola. Fazer um sorvete aí, viu, vem ficar comigo. Picolé Eva. Eu amo o Salvador, né, a música nova. É. Então, olha, Marquinhos, Marquinhos, deu um jeito de fazer um picolé. Olha, se fizer o picolé Papa, eu vou divulgar toda semana lá no meu Instagram. Olha, já viu o Marquinhos, Marquinhos. Vou divulgar muito mesmo. Então, pronto. Vou ficar muito feliz. É. E eu tenho certeza que o picolé Papa vai ser um dos mais gostosos. Entendeu? Tá lindo, né? É. É, tem que ser mesmo. Quem vai chupar Papa? Começou, João, começou. Pois é, Gormelita Lilita Salgados, que também nos ajudou com o Coquetel das Conectadas. Sim, sim. O Balunz Fest, Academia da Praça também com o Val, que você falou. Falei, já. Rose Mix, que fez toda a nossa personalização. Um beijo, ó. Pra minha amiga, a Sheila Aneto Cosmético. A Aneto, que também manda os produtos pra gente aqui na bancada. O estúdio José Almeida, que faz nossa sobrancelha. O Cílios também definitivo. O TG, Tim Gold, com Juari, Juca, ó. Um beijo, amigo. Que é daqui de Cajazeiras. VT Tapetes, que também fez o tapete das Conectadas. Todo mundo pergunta. Lindo, 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 lindo. Eu gosto. Pois é. A Prova de Doce, Bahia Doce, que são aqueles doces que a gente recebeu semana passada. Sim, sim. E também a gente vai receber Dom de Doce, o Bolo de Ellen também, ó. Dom de Doce, um beijo pra você. Lulu Cotto Candy, que é algodão doce. Louenzos Pizzas, ó. Um beijo pra Louenzos daqui também. Night Blue, um beijo. Já falamos do Night Blue. E eu queria falar também que aqui, ó, gente, a mesa tá cheia, preenchida assim. A gente tá alimentado. A massa. Porque o quê? O quiosque daqui, Shopping Brahma, aqui no Shopping Cajazeiras, ó. Tem cada petisco, tira gostos gostosos, refrigerante, bebidas. Então, vem conferir, porque quando você quiser dar uma distraída, relaxar aqui no Shopping, já sabe que, ó, que Shopping Brahma, tá? Uma delícia. Inclusive, isso aqui em João tava aqui, ó. Gostoso, delicioso. Mas jogaram uma pimenta aí. Nossa, e tô assim, a pimenta, gente, maravilhosa. Eu adorei. Eu quero sempre, viu? Aqui, ó, gente. No Shopping Cajazeiras, primeiro piso. Então, você vem aqui, o Shopping Brahma. Um esquema delicioso, viu? O Donuts da Lio, Tropitone. Gente, olha o Tropitone. Semana passada, a gente fez o sorteio. Pra quem comentar mais, inclusive agora, a gente vai repetir de novo, um voucher de 100 reais. Então, vocês que querem ganhar um voucher de 100 reais, curta e comenta e sigam lá a loja Tropitone. E se inscreva no canal pra ficar legal, tá? Então, não se esqueça. Quem vai ganhar, como é? Quem vai ganhar o quê? Vai ganhar um voucher de 100 reais. E como é que faz pra ganhar? Tem que se inscrever no canal, tá? Se inscreve no canal, siga a loja, arroba Tropitone Modas. E depois manda um print pra gente. Mas vai ter várias, tem que ser o comentário mais criativo, não? A pessoa vai estar agora lá, já verificando a assessoria. Quem comentar mais, a assessoria vai verificar o cálculo de quantas pessoas estão comentando. Verificar se tá seguindo o canal Conectadas, tá? E também o arroba. Ai, manhã faz aí na moral, viu? Cheguei, Oficina da Moda. Um beijo pra galera da Oficina da Moda também. E é isso, gente. Então, bora começar a conversar? Vamos começar. Tá, galera lá? Vamos começar. Gente, hoje a gente tá recebendo em nosso podcast a Banda Papa Léguas. É, é. Carinhosamente chama Papa, que tem 35 anos de história na Bahia. Gente, 35 anos é uma relíquia. É uma relíquia, entendeu? É uma das bandas pioneiras, inclusive, da Cher Music, conhecida nacionalmente pelo Hit, que inclusive você acabou de ouvir agora. Me sinto só e vem falar, vem ficar comigo. Vem ficar comigo, sim. Dentre outros também, sua discografia alcançou recordes de vendas, né? Imagine um recorde. É, sim. Rodamos Europa, América do Norte, América do Sul toda, né? Muito show, muito bacana isso. Meu Deus, eu imagino. É. Então, lançou de uma forma, inclusive, inédita no Brasil, na Europa. Você falou aí agora, os ítimos fascinaram o público, tendo participado ativamente dos carnavais fora de época. Os primeiros carnavais pelo Brasil inteiro. Carnatal, Micarina, Micaretandanga, Micarande, Micareta de Feira e lá vai. É uma relíquia, inclusive, já passaram, é uma banda que já passou por grandes nomes na Bahia. Mariene de Castro, Carla Cristina. Buque Jones, Carla Cristina e agora surge João Pippo. Que coisa incrível. Me fala uma coisa, me fala um pouco desse retorno e desafio de trazer uma cara e uma roupagem nessa geração de hoje, né? Isso é um grande desafio mesmo, né? Quando você fala dessa importância e dessa banda Papa como relíquia, isso é uma realidade. 35 anos não são 35 dias, né? E, assim, imagine quantas coisas, quantas músicas, quantas alegrias, quantas histórias a banda Papaléguas não... Participou. Participou, né? Não fez acontecer, não ajudou e não participou ali daqueles acontecimentos. Mas a gente precisa fazer a leitura dessa nova geração, que é uma geração muito democrática musicalmente. Antigamente a gente dependia de rádio, apenas de rádio e de televisão. Hoje, da noite para o dia, um menino sonhador de cajazeiras pode simplesmente conquistar o mundo inteiro. Conquistar o mundo inteiro. Então, graças à democracia da nossa música, através da internet. Através da internet. Então, é isso que a banda Papa vem fazendo. Eu sonhei um dia ser cantor ou da banda Papa Léguas ou da banda Eva. Uau! E hoje eu sou cantor da banda Papa. Então, estar aqui agora, como estar no palco, estar em qualquer lugar levando o nome da banda Papa, para mim, é a realização de um sonho. E fazendo o que você ama, né? Amo muito. A gente ganhar um bom de cada dia com a profissão dos nossos sonhos e a realização. Às vezes a pessoa está buscando sucesso. Exatamente. Mas estar ali realizando o que mais ela gostaria vale muito mais do que alcançar, ficar rico, sucesso. Me diz uma coisa, eu posso falar do meu patrocinador? Pode. Posso. Gente, eu estou sendo patrocinado hoje por Júlio Espanha. Mas isso é uma história que eu não vou contar. Vocês podem até mandar direct, se esforçar, mas eu não contarei o porquê desse patrocínio. Certo? Vou pensar. Para quem não sabe, gente, o Júlio está atrás das câmeras, deixando aí todo mundo assistir, ajudando a gente aqui. E foi ele que chegou nesse instante aqui para ajeitar o microfone, nas coisinhas. É ele, ele é Júlio Estônico. Que eu amo demais. Nosso operador está arrasando aí. Agora eu vou entrar. Ele entrou num papo muito interessante e eu vou fazer algumas perguntas assim, que como artista também me traz uma curiosidade. Eu assisti uma live em que você estava aqui e você estava falando que foi durante a pandemia que você teve o convite, né? Isso, exato. E o que acontece? Hoje a gente vê que o carnaval, ele está, o axé music, na verdade, dentro do carnaval hoje quase não existe, entre asas. Exato. Porque tem muito artista aí que não é do axé music. E eu queria que você me dissesse assim, como é que você se coloca nessa situação? Porque lá em Olinda, por exemplo, não pode tocar outros ritmos durante o carnaval, só o frevo. Que é uma valorização cultural, né? Isso. Eu super apoio isso. E aqui em Salvador não há essa valorização total porque muitos artistas, não é nada contra os artistas, tá gente? Respeito todas as classes e ritmos. Mas assim, a gente vê que houve uma invasão, de certa forma. E o axé music, que é o contexto do carnaval em si, o ritmo do carnaval, acabou perdendo um pouquinho a sua força. Me conte um pouquinho como é que você pensa. Nina, fantástico você tocar nesse ponto. Porque é um ponto muito enraizado. Mas não enraizado porque ele tem uma opinião única enraizado. Ele é muito enraizado porque ele criou uma força muito grande. Eu, por exemplo, nunca vi crise no axé. Aí você vai dizer assim, não, mentira, Pipa, você tá mentindo. Você já viu, sim. Eu disse, não, não existe. E eu provo que não existe. Basta eu olhar aqui na câmera pra você que tá me assistindo agora e perguntar quem são os maiores artistas do Brasil. Quem é que hoje tá nos melhores programas da televisão brasileira? Ivete, Carlinhos Brau, né? Qual é um dos artistas mais queridos do Brasil? É Saulo Fernandes. Chegue pra qualquer lugar do Brasil. Diga que é da Bahia, a pessoa vai dizer, ah, Saulinho, um vétice. Ah, meu Deus, Saulinho, um anjo. Então, a Bahia é muito amada, é muito querida. Na minha opinião, né? O que houve com a Bahia, há em qualquer ritmo do mundo. Houve um super empoderamento da música brasileira que desgastou. Durante 30, 35 anos, a música baiana dominava as paradas de sucesso que não tinha pra ninguém. Você acha que o povo fala hoje que era chato? Na mesma, exatamente, na mesma forma que hoje você vê o sertanejo, do décimo, do primeiro ao septuagésimo colocado, o sertanejo, era a mesma coisa, era o axé. Exatamente. Sabe? Aí, outra coisa que eu digo, gente, quando Gustavo Lima não sonhava nem botar cem reais no bolso, o Belmarco já era bilionário. Certo? Porque são momentos diferentes da música. Tudo tem seu momento, né? Então, eu não acredito. Eu acredito em tensão e relaxamento. Eu acredito que quando você chega no topo, você vai ter um momento em que você desgasta um pouquinho e tá aqui. Eu vou incluir mais uma pergunta pra ele, porque já tá nesse quadro, viu, amiga? É porque eu tenho muita curiosidade, porque ele é um cantor de respaldo, então, assim, é muita responsabilidade de referência. E você tá numa banda de referência, né? Ah, sim, sim. O que acontece? Massa, toda a sua colocação. Foi uma forma que eu não pensava. Mas, hoje, existe uma carência. Tipo, cantores talentosos como você. Temos outros aí, que é da nova geração dentro do axé, que ainda apostam no axé. Porque tá muito fácil você se colocar num ritmo que já está famoso, já tá a estourar. Vou cantar isso que eu vou estourar, porque isso é popular. Ou criar uma coisa nova, ou cantar a axé, que é uma coisa da nossa terra. E o que acontece? O que você, João, acha que a Bahia tá precisando? Qual é o problema que tá acontecendo? Porque não dá pra virar. Os artistas novos que chegam, eles não conseguem acontecer, como os de antigamente. O que você acha que tá faltando? Pronto. Duas coisas que eu quero comentar. Uma que foi que você falou sobre essa questão, entre aspas, da invasão do carnaval. Em todo local do Brasil, infelizmente, o dinheiro é mais importante do que a cultura. A gente não pode dar uma aqui de besta ou de... Não, não, não acontece isso, não. Acontece. E, pela música baiana, pelo sucesso que a música baiana tem, ensinou o Brasil a ser mais feliz. Qual é o ritmo que ensinou o Brasil e até o mundo a ser mais feliz? É a Bahia. A gente levou o carnaval pro mundo inteiro. A maior festa popular do mundo. Entendeu? Então, assim, nós ensinamos. O novo sertanejo, ele busca o DNA na Bahia pra poder ser esse sucesso que ele é hoje. Entendeu? Então, assim, era natural acontecer essa invasão. Agora, respondendo a você, eu digo pros novos cantores, como eu, que não sou um cantor tão conhecido, não sou consagrado. Os cantores da nova geração, não esperem por ninguém, não. Desculpe, você não tem nada a ver com isso. Não esperem por ninguém, não. Primeiro, bata. Não abriu, não. Pesada. Vá, acredite no seu sonho. Meta a cara. Não espere de ninguém aquilo que cabe a você fazer. Vá divulgar seu trabalho. Certo? O trabalho não tá só na internet, não. Faz uns panfletos, vai lá divulgar seu trabalho na praça pública. Já fiz isso inúmeras vezes, não tenho vergonha de dizer. E a gente tem que acreditar, sim. Os primeiros a acreditar no nosso trabalho somos nós. Somos nós. É isso que eu tenho a dizer pra eles. A gente, no início, a gente tava falando um pouco sobre relíquia. Queria saber um pouco da história, da tradição do Papaleguas. Massa, olha a tradição do Papaleguas, é fantástico. Eu tava na dúvida, inclusive eu perguntei a você se era de 88 ou de 87. Então, já vem trazendo essa relíquia. Eu já me recordo da questão da mortalha também, que naquela época... Olha isso. Então, é cultural, é tradicional. Então, eu queria saber um pouco dessa parte histórica que vem trazendo a banda Papaleguas. É onde começa tudo. É onde começa tudo. Banda, bloco Papaleguas. Vamos falar primeiro dos blocos. Porque não existiriam as bandas de Axé se primeiro não tivesse acontecido os blocos. E também, juntamente com os blocos, não vou botar em grau de importância menor ou maior, acontece o movimento musical do Axé Music, certo? Só que antes do movimento musical do Axé Music, já existiam os blocos. Já existiam os blocos, certo? Já existia o Dudu Yosmar, já existia a musicalidade mundial, já existia o Carnaval de Veneza. Há muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás. Então, a gente tem que separar bem as coisas. Mas vamos lá. O movimento do Carnaval começa, e como todo começo, há uma paixão e uma poesia. Essa musicalidade que apaixona e que gera mamãe sacode, que gera amortalha, que era um pano que você colocava para cima do pano, porque você queria levar uma temática. Não era apenas para vestir alguém. Não existia nenhum apelo do corpo, da menina botar a bundinha para fora, a coxinha. Não, não. Era porque você queria levar uma bandeira. Então, blocos como o Papa Léguas levavam uma história, que nascia nas faculdades, que nascia nas escolas. Eram grupos que se uniam. Eu vou unir o meu grupo. Quem são? O meu grupo é das empoderadas. É das conectadas. Aí começa essa brincadeira. Aí, daqui a pouco, tem um programa conectadas. Daqui a pouco, tem um bloco das conectadas. Você está conectada, mãe? Você está? Começa o burburinho. Universal, né? Universal. É assim que acontece o movimento dos blocos. E esses blocos começam a buscar os artistas que, na época, faziam grandes trabalhos. Luiz Caldas, Daniela Mercury. Sara Jane. Sara Jane. Banda Bel. Banda Bel e tantas outras. Para comporem essas agremiações. Para divertir essa galera. E aí, o bloco Cheiro cria a banda Cheiro. O bloco Eva cria a banda Eva. O bloco Papa Légos cria a banda Papa. O Camaleão era a banda Scorpion, salvo engano. O Abel cria... É Scorpion. O Chicote com banana. Olha, não peguem essa ideia. Eu não sei quem registre. Divida comigo. Chicote com banana. Chiclete com banana. Me perdoem. O Chicote com banana. O Dervaltinho, me perdoem. Me perdoem. O Dervaltinho, com certeza. O Chicote com banana. E assim sucessivamente. Então, assim, eu recentemente, agora fui convidado pelo cantor Pita, que é um desses primórdios aí do Carnaval, contratou a banda Papa para fazer um evento de mortalha e mamãe sacode. E eu não vejo a hora de estar. Onde vai ser isso? Quando? Eu vou passar aqui. Se quiser, na hora que você for largar a sua agenda aqui, você larga. Vai ser com mortalha e abadá. E ele escolheu que banda? A banda Papa. Ontem, um dos filhos aí de um dos grandes carnavalescos que está lá para Portugal, se interessa. Quer levar a banda Papa para Portugal para fazer Carnaval? E para fechar, voltando àquele assunto, né? Pode, pode vir. Aqui é um bate-papo. Eu estou abrindo, viu? Olha que coisa interessante. Quer ver a prova maior de que é? Eu fico falando com o pessoal também que está ao redor aqui. É, tem gente que ver. O Shopping Cajazeiras todas estão aqui na nossa frente assistindo. Olha que coisa interessante. Por que que é tensão e relaxamento? Você vai no eixo Sudeste, Rio, São Paulo, vai em Minas, vai no extremo Sul, a galera já está enchendo o saco também de sertanejo. Não é nada contra, não é encher o saco porque deixa de gostar, não. Porque existe uma carência. Gente, toda hora. Eu amo o Imperador. Acho ele lindo, o Gustavo Lima, com aquele vozeirão maravilhoso. Mas quem é que vai ficar ouvindo durante 10 anos, Gustavo Lima, todos os dias? A gente não quer se arrochar, a gente quer pular. A gente quer pular. Gente, tem espaço para todo mundo. Não, existe dança mais fácil no mundo do que pular, jogar mão para cima, ter palma. Do que ser feliz. E tem outras coisas e não é só isso. A música baiana, ela é um metamorfo. Ela se aglutina a tudo. Você está entendendo? Ela se aglutina a tudo. Várias queixas, várias queixas de você. Por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados. Aí o Gilson. Mostrando. Perfeito, trazendo, né? A força da Bahia. Olha o Saulo quando diziam. Achei até em crise. Que eu já disse aqui, não acredito. Domingo, rua 15. Festa da Kizumba lá na casa de mãe. Rodou o Brasil todo. Salvador, Bahia. Território africano. Baiano sou eu. E apaixonou o Brasil inteiro. Basta querer. Chega a me arrepiar agora, amigo. Basta querer. Meu Deus do céu. Bora de música. Olha que você não pode se arrepiar. É. Bastidores, gente. Olha aí esse pedido. Faça assim. Olha, Gilson, é terrível. Vou matar você. Eu estou comendo pititinga. Vá, amiga. Faça seu pedido aí. Ela fez o pedido e você deixou a bichinha. Isso. É. Então, gente. Viu? Tá bom? Amigos, cante. Espera aí, convidado para você me se engasgar. Você quer matar o cantor? Você quer matar o cantor? O cantor tá... Gente, o cantor tá comendo porque é gostoso, viu? O quiosque e chope e brama tá aqui, ó. É chope e brama? É chope e brama? É chope e brama. Chope e brama. É igual a... Gente, a gente tava aqui no debate, ó. Galera, que pititinga gostosa. É pípolo ou pípolo? Aí eles explicou. É porque não tem acento agudo. Mas eu, de repente, eu começo a botar. Ele é descendente de italiano. Você vê, não, que ele é alegre. Você fala italiano fluentemente? Parlo. Cossi, cossi. Ui. Eu acho que ele me cingou. Não. Mais ou menos. Mais ou menos. Cossi, padre, italiano. Tá coçando? Ô, amiga, pare. Tudo agora vai ser isso. Meu Deus. Vamos apoiar, amiga. Vamos, vamos, por favor. Acho que agora já desceu. Vem, dê a mão aqui. Vamos apoiar, amiga. Calma, você está sendo apoiada. Tá bem? Ninguém na live está entendendo nada. É. Dá o pé louro, amiga. É, dá o pé louro. Essa resenha depois eu conto para vocês. Porque é só ele que sabe. Meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Tadinha. Gente do céu. Cante música. Cante música. Cante música. Jogue as músicas aí. As músicas que fazem a gente relembrar um pouco. Olha. Essa década de 80. Essa é a sua, viu? Porque a minha eu boto na boca. Eu estou adorando tomar aqui. Ó, Pepsi. Ó, pra isso, gente. Pepsi. Você já pensou em patrocinar o programa Conectadas? Pois é, eu também acho, Pepsi. Mas a Brama... É, a Brama... Mas a Brama Conectada está aceitando. Olha, vamos falar bobo. Olha, nós temos a música Vem Ficar Comigo. Vem Ficar Comigo. Que é muito conhecida também. Que é maravilhosa. E recentemente foi gravada por Saulo e por Dorval. Vem, vem Ficar Comigo. Ó, percussão. Não me jogue assim pra lá. Essa vai pra minha tia. Ei, eu sou seu paraíso. Eu me gostava da época de Montalha. Ela está assistindo, viu? Não me canso de esperar. Vem falar de amor, vem. Vem falar de amor. De João Pessoa, minha tia Dona. A coisa mais linda do mundo que a vida pôde nos oferecer. Amor sincero, um lance sem nenhum mistério. Só quero o quê? Só quero o seu amor. Esse amor que me fez falta no carnaval que já passou. Você me deixou sozinho na rua, sem rera nem beira. Não me deixe de bobeira. Eu vou levantar e vamos nessa. Gente, a gente está com uma participação aqui. Faz a passação especial do meu filho. Vocês querem conhecer quem é que estava latindo? Traga aqui. Olha que coisa, meu. Agora vai ficar com a mão do Brasil. Nada de mamãe. Valentino, gente. Olha aqui, Valentino. Dê um oi para as meninas. Dê um oi, meu filho. Gente, meu filho estava passando mal e eu me deixei em casa. Eu vou batizar você, que eu sei que você ainda não tem padrinho, viu? Diga pior que eu tenho. Vá, mamãe, vá. Beijo, Tiago. Os lindinhos de Valentino. Valentino. É lindo demais. Ele que deu uma latida quando eu levantei aqui. É porque ele pensou que você estava... Menina, e no carnaval de 2015, que quando eu cantei na avenida para milhares e milhares de pessoas, me sinto só, e que eu vi aquela multidão cantando, eu desabei de emoção no trio elétrico. Eu caí. Caí mesmo, assim, de emoção. Meu Deus, eu não acredito que eu estou realizando o meu sonho. Que perfeito. Bom demais. Não tem coisa melhor no mundo. É sobre valorizar as conquistas que, às vezes, parecem pequenas porque a gente está pensando em uma coisa tão maior e está perdendo aquele momento. E as pessoas não podem esquecer, quando observarem alguém que conquistou algo, é que essa conquista vem recheada de sentimento, cara. É verdade. Sentimento. Aquela pessoa, ela sofreu muito para chegar ali. Sabe? Não tem vitória sem sofrimento. Não existe. E cada um tem sua história. O sofrimento é fundamental. É verdade, né, amiga? Cada um tem sua história. Pois é, linda. Eu estou aqui arrefeada mesmo. É a emoção. Aqui, eu sinto as coisas a flor da pele, mas acho que a reche é muito mais a flor da pele do que eu. De verdade. Mas é verdade. Às vezes, eu sinto aqui. Ela sente aqui, ó. E me sinto só é uma música muito importante durante a pandemia. E eu acho que ela criou muita força durante a pandemia por conta disso. Só. Me sinto só. Estou sentindo a falta do seu calor. Quem não sentiu a falta do calor de alguém no lapso da pandemia? Verdade. Me sinto só e veio para representar. Retornou para representar essa pandemia. Exatamente. E o convite de João para retornar foi na pandemia. Exatamente. Está vendo como as coisas estão ligadas? Pois é. Pois é. Diga aí, amiga secretária. É, eu já estou. Você está tão emocionada aí. Ô, meu Deus. A bichinha, a bichinha, tipo, eu esperando aqui para ver se ela vai falar alguma coisa. Ela tem tanta coisa para falar. Eu estou, eu estou, tem muita coisa. Então, fale, porque, tipo, assim, a gente está aqui no bate-papo, né? É, você falou aí de convite, né? Como foi feito esse convite para a banda Papa? Olha, um grande músico que eu tenho grande estima. Estava conversando comigo no telefone, que é a Daíl Scarpellini, meu carequinha. Um grande beijo, um dos maiores guitarristas, dos maiores produtores musicais. E também aproveito para mandar um beijo para Valdir Carvalho, compositor de Me Sinto Só e Vem Ficar Comigo, que hoje é também produtor musical da banda Papa Legos e desenvolve esse trabalho junto comigo. Eu estava conversando com a Daíl Scarpellini no telefone, quando ele disse, rapaz, cara, aproveita aí essa pandemia. Você não está com saudade da música, não? Eu disse, rapaz, no meio da pandemia, ele disse, é, volte com o papo, bora? Vamos, cara. As pessoas estão com saudade de ouvir a música baiana, a verdadeira música baiana. E você é um cara que tem verdade, Pípolo. Você pode cantar qualquer coisa, mas a que você canta com verdade é a Bahia. E eu sempre vou cantar a música, a Bahia, com muita verdade, porque é a minha terra que eu amo. E aí eu decidi, tomei a decisão junto com ele de voltarmos com a banda Papa. Um beijo para a Daíl, eu conheço a Daíl, tá? Eu conheço, porque eu era vendedora de suplemento, a gente conheceu, ele era meu cliente, a Daíl. E olha que coisa interessante, a banda Papa Legos volta no meio da pandemia, já está gravando seu terceiro videoclipe, lançamos o primeiro semana passada, já temos mais um gravado, vamos lançar nas próximas semanas, né? Já vamos gravar mais dois videoclipes, gravamos dois álbuns durante a pandemia. Isso é muita coisa. Fizemos uma live que bateu recorde também no YouTube, porque a nossa live foi antes da live de Ivete e Cláudia Leite no Carnaval. E nossa live, em proporção ao tamanho das duas artistas, a live de Ivete e Cláudia bateu 125 e lá vai cacetada. A nossa bateu 25 mil pessoas, a da banda Papa. Tanto que foi tema da revista exclusiva do Carnaval, dizendo assim, meu Deus... Revista exclusiva, a revista exclusiva é de... Clóvis Dragone, que eu mando um beijo, Clóvinho. Clóvis, meu amor, um beijo pra você, ele deve estar assistindo, viu? Nota mil. Inclusive, eu convidei ele pra vir pro programa também. Olá, viu? Tem que vir aqui. É, ele vai voltar aí com essa revista toda, um beijo aí, que é uma grande referência também. É a maior referência que nós temos do Carnaval, é a revista exclusiva. Eu faço parte da corte carnavalesca, né? Pô, que legal. É por isso que eu me emociono quando se fala de Carnaval, porque eu fui princesa do Carnaval de 2005. E também desfilei num tradicional Tietvips, que também é uma relíquia. Tietvips chegou! Hoje eu tô com o de Paula, de... E aí, eu... Eu me sinto nova, jovem, que não sei nada desses assuntos. Não existia potência em Mamãe Sacode do que o Tietvips quando passava. Uma marca tem um nome forte até hoje. Por mais que eu não tenha passado por esse processo, né? Eu, quando fala Tietvips, eu sei que é uma marca forte. O Tietvips com Val Valle. Com Val Valle. E aí? É, aquele vozeirão dele. Eu fico muito emocionada quando se fala de Carnaval. É minha festa preferida. Eu vivi muitos anos dependendo do Carnaval. E até hoje. É onde eu ganho mais dinheiro, amiga. É a assessoria de prensa. Já sabe quando você tem emprestado. É a rainha, as princesas do Carnaval, que estão lá presentes. Agora, entrou também o projeto da rainha plus size também. Tudo. Tudo. Muito perfeito. Aí tem também o camarote fora de época, que eu sempre vou com o Nícia Fábio. Nícia Fábio, um beijo se ela estiver me assistindo. Nícia Fábio, maravilhosa. E faz o camarote dela fora. Mulher conectadíssima. Ela é inter-gentina. E mulher conectada. É uma das melhores promotas do Brasil. Ela não é só uma promota. Ela é uma puta tudo. Ela é uma puta promota, é uma puta empresária, é uma puta realizadora do que ela quiser. Porque ela é competente. Muito competente. Muito competente. Lá no Nícia virou uma marca, porque ela realmente representa muito. Referência demais. Exatamente. Referência. Eu quero trazer Lícia aqui, porque é difícil. Lícia é muito ocupada. É muitos eventos que ela realiza. E período carnavalesco, então, com esse evento dela, né? O Carnaval Fora do Circuito. Que fica lá no Lafayette. Um músculo maravilha. Lindo demais. Como muito. Muito, muito, muito. Muita gente famosa ali. Porque a galera que não gosta de muita muvuca. Então, aquela contorno ali é bem fraquinha. Então, a galera desce, vai curtir ali o pôr do sol. Pra você ver que tem espaço pra todo mundo. E as faixas dela, só a povo bonita, né? Todo mundo quer. Exatamente. Tem espaço pra todo mundo. Quando, olha, uma vez, depois da... Quando Einstein inventou a molécula atômica, perguntaram a ele como seria a Segunda Guerra Mundial. Ele disse, olha, a segunda eu não sei. Mas a terceira, com certeza, vai ser de paus e pedras. O que ele queria dizer é que se alguém usasse uma molécula atômica, como infelizmente usou, né? Os Estados Unidos contra o Japão, enfim. E nós vimos o que aconteceu. E eu digo que o futuro do carnaval vai ser novamente voltar aos primórdios. Tanto que já está se anunciando isso. Eu digo pra você que a energia do furdunço e do fuzuê já é praticamente melhor. A galera prefere ir ali atrás das bandinhas de sopro. Gente, e eu volto a dizer, pelo amor de Deus, que entra na cabeça dos nossos governantes, dos nossos amigos. É um apelo com amor. Sabe? Tem espaço pra todo mundo. Para com esse negócio de dizer que o bloco é apartheid. Não, bloco... Tem espaço pro bloco passar. Tem espaço pro folião pipoca estar ali. Tem espaço pro camarote. Todo mundo viver em paz. Para com esse negócio de querer tirar os blocos de escanteio. Pra tentar ter poder. Poder não é tudo, não. Ninguém é eterno, velho. Se ligue. Agora, velho, me diga uma coisa com o baianês. Você é a favor ou contra a invasão de outros cantores, de outros estados. Por exemplo, funk, sertanejo, lá no carnaval. Porque a discussão também tem essa, né? A invasão, a questão do axé music, do carnaval. Perdendo a sua força, entrando outros músicos de outras localidades. Ou seja, o carnaval é nosso, é baiano. Isso. E aqui tem que... Eu, no meu ponto de vista, tenho que estar aberto para os baianos, outras pessoas... Eu sou contra. Eu sou contra. Eu acho que até vocês vão ficar surpresas. Vocês vão dizer... Meu Deus, eu não esperava que o Píbal fosse dizer isso. Mas eu vou dizer por que eu sou contra. Porque é tradição. Legal. Não, pelo contrário, eu sou contra proibir. Ah, tá. Você vai entender por quê. Imagine se o Brasil, agora que o axé está, ao invés de estar na tensão, está no relaxamento. Se o Brasil, se os sertanejos virassem lá e dizem, aqui também Goiânia não entra a jeca. Que é o que acontece. E se o Rio dissesse, aqui também não vai entrar? Mas o Barreto não entra. A fecha de Barreto, quando tem... Não entra a jeca. É, eu não sabia disso. É durante... Olá, Barreto. Eu acho que você não sabe o que você está perdendo. Eu vou fazer até um acréscimo aqui. Quando a gente preparou a pauta para a Zé Lito, eu vi ele falando em algumas matérias que, olha só, nos outros estados do Nordeste, o São João, o baiano, no caso, o povo que toca o forró, a daqui da Bahia, não consegue entrar... Isso foram palavras dele, viu, gente? Foi o Léo, do Estaca Zero, e ele conversando sobre isso num podcast. Não conseguem entrar nos outros estados para fazer o forró, mas as bandas de forró dos outros estados entram aqui. Olha só como é complexo isso. É, é complexo. As pessoas não sabem dividir e acaba que você tem que se fechar... Mas eu vou te dizer uma coisa. Legal que você esteja me trazendo essa informação, porque isso bate com a informação recente de Anitta, que é a maior artista de representatividade do Brasil. Do Brasil. Anitta dá uma entrevista onde ela diz, comprovadamente eu sofri perseguição do sertanejo. E sofreu, ela disse, citando nomes, porque nisso ela bota para descer. Ela tem poder para descer. Ela bota para descer. Fulano, ciclano, me perseguiram, disseram que a música, o funk não tocava aqui em Goiânia, que nas rádios aqui não entra, inclusive fulano pagava. Isso aconteceu na Bahia, os grandes empresários pagavam para outras bandas de axé não tocar. Gente, isso vai acontecer sempre, em todos os lugares. Isso vai dar consciência de cada um. Sabe o que eu posso dizer para Barretos? Só lamento por vocês. Vocês é que estão perdendo. Eu espero que o Carnaval da Bahia continue sim abrindo as portas. Sabe por quê? Porque esse foi o ensinamento que Jesus nos deu. De não diferenciar ninguém. Nem por cor, nem por raça, nem por preferência musical, por preferência sexual, por nada. Se a Bahia der esse exemplo, vai estar ensinando eles a fazerem isso. Não, eu acho que a gente tem que fazer diferente. Não proibir. Incentivar. Incentivar os nossos artistas. Porque, voltamos a dizer, tem espaço para todo mundo. Basta o prefeito ver assim, olhar e dizer assim, rapaz, é verdade, aquele cara estava lá no programa Conectadas. E é verdade. São milhões aqui, ao invés de dar para a Bel, que já é milionário, por todo respeito, viu, Belzão? Te amo, velho. Amo você, amo seus filhos, são meus amigos. E para a Ivete, meu amor, nossa rainha zona, junto com o Dani, com o Cláudia. São lindas, maravilhosas, mas já estão com a vida ganha. Filhos bem criados, milionárias, certo? Todo respeito, elas sabem disso. Não precisa estar ganhando 500 mil no Carnaval. Não precisa estar ganhando nenhum centavo mais no Carnaval. Esse dinheiro tem que ir, sabe para quem? Para a Joy. Esse dinheiro tem que vir para a Banda Papa. Esse dinheiro tem que vir para outros artistas diversos. Vou lembrar aqui, Vitera, tem que vir para a Batata, que é a nova geração. Entendeu? Tem que vir para a de bambu. E tanta nata do samba. E todos aqui, olha, os que eu não lembrei, podem comentar aí, podem comentar aqui. São muitos, diversos. E tem gente em São Paulo, amigos diversos meus, como o Lucas Caridi, que eu acho que está me assistindo aí. Cantor paulista, apaixonado pela Bahia. E faz a Cher lá com o maior amor e carinho. E tem uma receptividade incrível. É, João, você está se comprometendo no lúdio. E se coloca de uma forma perfeita, viu gente? Porque é muito difícil um cantor, ainda mais a Cher, se colocar dessa forma. Porque, por exemplo, quem é ele para falar? Eu vou dizer quem eu sou para falar. Eu sou João Píbalo, cantor da Banda Papa Léguas. E digo mais, ninguém, ninguém vai dizer o contrário aqui. Eu desafio. Vem a dizer o contrário. Diga aqui o contrário. Não vai dizer, velho. Ó, e outra coisa. A todos vocês, grandes artistas do Acha Music e do Brasil. Se vocês não podem me ajudar, atrapalhar também, vocês não vão. Sabe por quê? Porque as portas que Jesus abre, ninguém fecha. Viu? Foi coro aqui, ninguém fecha. Pois é. Lindo, lindo, lindo esse discurso. A Banda Papa só tem crescido. Eu só vou crescer, porque quem me leva não é empresário nenhum. É Jesus. É Jesus. Porque eu tenho fé, eu só levo o bem para as pessoas. Então as portas vão se abrir, sim, de vários camarotes. Essa banda Papa Legos vai estar no segundo semestre, tocando em muitos lugares. E vocês vão ver. E os que já chegaram lá, puxam a mão, né? Mas o que acontece, o problema está aí. O sertanejo, para mim, cresceu bastante. Porque, primeiro que eles são fazendeiros, né, gente? Eles estão cansados, ricos, milionários. Às vezes o pai, que já era do mundo a fazer, está muito rico, está lá, vindo boi, vaca. Tem esse artista aqui para você. O que tal você fazer ser empresário? Aí o cara fala, quanto é que precisa? E o cara tem tanto dinheiro que, como Camila Fialho, que é a ex-empresária de Anitta, MC Rebella, Caleta, falou assim, gente, eu quero pagar a rádio para botar música. Exato. E o empresário do sertanejo compra a rádio. Entendeu? Então é muito poder. Só que eles são o quê? Unidos. Um participa do DVD do outro, compõe um para o outro. Eles engrandeceram também, porque eles conseguiram dividir. No Axé, há muito tempo atrás, para o menos histórico, é que um competia com o outro, não queria amizade. E é verdade. Assumido. Assumido por eles no vídeo Axé. Você vai ver lá que todos falavam isso. E botaram a Ivete em uma saia justa retada, que o cara bota lá no filme, você já viu no Netflix, bota ela na saia justa. Ivete, você nunca ouviu falar de que os artistas não têm apoio, não sei o quê? Aí ela, é sério? Não sei o quê. E você vê que era um lance meio que estava ali. E, cara, acaba com esse negócio de endeusar a artista. Gente, nós artistas somos normais. E nós temos que ser confrontados, sim, sobre a nossa responsabilidade. Na música. Vamos lá. Artista nenhum tem a obrigação de falar de política. Nisso eu concordo com a Ivete, com qualquer outro. Nós somos artistas. Agora, quando esse artista se envolve com política, aí sim. Aí vai lá e cobra dele. Se você quer se envolver e quer se colocar, é um direito seu. Eu mesmo não me meto em política, porque é uma galera que eu não gosto muito. Pode acontecer amanhã ou depois de surgir um negócio. Ah, dinheiro. A gente precisa na música, viu? Precisa muito. Então, você que é político aí, do programa Conectadas à Banda Papalegos, fiquem à vontade. Sendo dinheiro limpo, tá bom? Pode trazer. Então, vai ficar... Deixa a minha língua quieta. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você entrou nesse papo, Renci, dos artistas, né? Que a gente acaba... Que um ajuda o outro. E nesse momento, até como cantora, posso ter voz de fala, ainda assim existe a... Os artistas novos, inclusive, eles não criam oportunidade. Tipo, eu mesmo no meu projeto, cantando, eu quero trazer os artistas que sejam desconhecidos, que tenham oportunidade de vir a casa, dar uma canja. Eu tive muitas oportunidades, tá, gente? Aliás, eu digo que eu sou quase uma galinha de tanta canja que eu dei. Ah, vê, mano. Então, eu sou o Galo Carijó. Eu, quando eu saí do Tchan, eu tive muita abertura de bandas populares daqui de Salvador, não eram tão famosas. Apesar que a mais famosa que me deu oportunidade foi a Márcia. Márcia Freire, do Cheio de Amor. O furacão. O furacão, gente, eu me tremi, viu? Foi bem rápido, eu nem esperava. Ela me pegou assim, eu ia embalançar com o quê? E eu, meu Deus do céu, foi incrível. Foi, inclusive, na faixa de Lícia, na época da lavagem do Rio Vermelho ali. Do Rio Vermelho. Foi. Então, assim, eu queria saber de você, com essa questão da oportunidade, que ainda hoje, mesmo com tudo que aconteceu, o exemplo que temos no Sertanete, se mantém essa coisa de atrapalhar, fechar portas, não um colar com o outro, não ajudar. Porque é tudo daqui, ó. Bota a boca do microfone. A gente tem que ajudar, a gente tem que fazer. Quando chega no palco, acaba que não quer compartilhar, não quer dar uma oportunidade, não quer convidar. Pô, esse artista é bacana. Quantas pessoas fecharam a porta? Vocês sabem o que é que eu faço? No show da banda Papalega, os meus produtores ficam putos comigo, mas eu faço e farei sempre. Na hora do artista vir dar participação, eu saio do palco. Pô, Píbalo, por que você faz isso? Porque, cara, o cara tem que mostrar o trabalho dele. É comigo, fiscalizando, é? Vai, cante aí. Não, deixa o cara à vontade, velho. Aquele é o momento que você está dando, abrindo mão do seu espaço para o espaço do outro. Não tem um problema ao contrário, não. Quando eu subo, pode ficar lá cantar, mas assim, quando é o meu, eu faço questão de sair. De deixar ali. Porque eu quero aquela pessoa à vontade. É um protecionismo com microfone. Parece que o seu é o último microfone do mundo, velho. Aí eu tenho um pouco de sobre o meu microfone. Não, eu tenho também em relação a bactéria, só. Você está com fome que antes... Não, eu já estou comendo a pititinga aqui. Não, eu gosto de batata. Não, eu gosto de batata. Só gosto de pititinga. Se você provar essa batata, você vai passar a gostar, porque meu marido... Eu não gosto de batata. É barraca. É batata. Batata hits. Batata, ela é de vitória da conquista. É um sucesso. É a batata mais vendida. Eu vou te dar uma caixa. Se você curte os hits da banda Papa, então se ligue. Eu vou te dar uma caixa também. Felipe, traga uma caixa para ele. Traga uma caixa. Traga uma caixa. Não, não é dele. Pode levar ele para casa. Ó, batatinha hits. Eu vou distribuir no meu próximo show, batatinhas hits. Valeu? Em nome de Deus, eu vou levar lá. Vou levar mais. Entendeu? Uma delícia, amiga. Então pronto. Alô, galera que vai assistir meu show, porque eu estou com um show pronto para um show mais intimista, né, para barzinhos, chamado João Pípolo, Outras Vibes. Então, assim, vai ter batatinha hits em algumas mesas na Barraca Orrana, que eu toco esse sábado. Dá uma às 16 horas. E vai ter batatinha hits lá também no Labuche na Barra. Eu vou colocar nas mesas batatinha hits. Valeu? Olha que massa. Esse projeto da hits é tão bonito. Ele tem um projeto social com esporte, patrocina alguns jogadores, surf também, a galera do surf. O dono da batata é sufista. Então, sabe? Maravilha. E a batata hits vai também fazer uns lances com a banda papa. Com certeza. Vai fazer com o seu machixe. Eu já falei com ele. Isso. E com a banda papa também. Olha. Oi. Depois já me agradece, hein, hits. O pessoal aqui está falando que o jogo é tão legal. que eu tenho que mudar o nome para João Pipoco. Pipoco que é Pipoco. João Pipoco. Ô, galera. Para vocês que estão aí... Para vocês que estão assistindo, um beijo, certo? Meu. Enfim. Que bacana ter esse carinho de vocês aqui. Estamos todos conectados e conectadas. Conectados. Filipe está ali olhando os comentários. Olha. Eu não te conhecia. Você tem uma energia. Deus te abençoe. Amém. É todos nós. É de verdade, tá? Você sente a vibração dele. Se não for, ele tem que ser... Globo contraste. Porque... E, João, é... É incomparável não falar. Você tem... Como eu te falei aqui, as câmeras desligadas. Minha fona fala para mim que não existe vozes iguais. Existem timbres parecidos. Sim. Então, você sabe muito bem que seu timbre é parecidíssimo com o de Saulo. Eu estou falando, inclusive, o que você passa de energia. Eu não conheço o Saulo, assim, de intimidade, de conversar como eu fui hoje com você, só de encontrar rapidamente. Mas ele passa muito isso. Ele é energia pura. Então, eu não morro com ele. Muito, muito iluminado. Mas, assim, ele passa isso. Eu já tive algumas vezes com ele. Ele é muito centrado, muito iluminado. É um homem diferenciadíssimo. E você também, gente, na outra vida. Será que vocês eram irmãos? Será? Me conte aí. Como é que você se sente com as comparações com isso? Eu já soube que, espiritualmente, nós somos de clãs próximos. Clãs espirituais muito próximos. Clãs? É. Mas eu não posso entrar nessa seara. É. Não entre nesse momento. Mas, assim... Mas eu amo. Eu devo agora saber. Nós somos muito parecidos em vários aspectos. Mas, no que tange a essa questão da espiritualidade. Porém, eu sou mais agitado. Saulo é mais tranquilão. E eu sou mais agitado. E, sim, o timbre é parecido. Não precisa... Eu nunca quis ser igual a Saulo. Parecido com o Saulo em nada. Porque eu já perdia muito meu tempo sendo fã dele. Então, ganhava meu tempo sendo fã dele. Então, eu admiro ele profundamente. Tenho ele, tenho o Caetano Veloso e o Fred Mercury. Como pessoas, assim, grandes. E que me... Agora, antes de Saulo, eu já curtia muito o Tatal Doraqueto. Era um cara que eu ficava assim. Eu amo. Eu sou fã de Saulo. Eu sou fã de... Ele vem aqui pro programa. Ele já veio conectados agora com o formato de live. Exato. Ele arrasou. Ele é demais. É outro que tem uma energia fantástica. É, ele é um beijo. Entendeu? É, ele é um beijo pra você, vira amigo. E digo pra todo mundo que eu aprendi a gostar de Axé. Mande seu beijo. Mande. Eu aprendi a gostar de Axé. Mande, mande seu beijo. Mande seu beijo pra Tom. É porque você tava doida pra dar um beijo. É, eu mande seu beijo. Foi muito rápido. E ninguém percebeu, amiga. Gente, Tom e Matéria, um beijo. Ah, Tom e Matéria. Tom e Matéria é a simpatia do carnaval e do mundo. Gente, ali é história. Da música do mundo. Ele é demais. Querido por todos. É o cara mais amado da música baiana, Tom e Matéria. Tem 35 anos também de história ele na música baiana. Olivete, você não é a mulher mais amada da música baiana. É Tom e Matéria. A galera tá aqui falando que eu tô vendo. Caio Bernardo, amigo, um beijo pra você. Mandando um beijo aqui pra mim. Vou dar um beijão pra politizar. A galera me chama de politizada, viu? Você é politizadíssima. Me chama de politizando. Ele é zero papas na língua. Eu sou da papa, né? Tenho que ter a papa na língua. Eu só tenho cara de música pra relembrar esse povo. Tem sucesso atual? Tem. Olha a língua grande. Eu amo Salvador. Eu amo Salvador. Que música, velho. Depois, como você acabou de cantar Amo Salvador, eu quero saber de onde veio o traficante da Fossé. A música predileta de Lulu Santos. Sabiam disso? Olha, canta pra gente e depois conta essa história. É. Não, bichinho. Não, deixa ele contar que o bichinho tá com... Um bichinho. Quem chama o convidado de bichinho? Bichinho? Eu sou bichinho. Eu sou pequenininho. Eu tenho 1,68m. Ele reclamou da nossa altura quando você foi aqui. Aí eu levantei depois que ele... Elas são enormes. Esse maior do que eu. Vem cá, vem cá rapidinho, vá. É, vai. Pra galera ver isso. É que minha bunda agora... Você não, viu? Eu dou o tamanho da bunda. Gente, esse é pior que eu. A bunda eu tenho também. Tem o poder. Você tem o poder? Ai, meu Deus. Cadê? A bunda vai ter que subir. Se não dá para essas... Ah, é? Ah, é? Olá, gente. Olha o tamanho da mulher. Agora conte que eu vou começar. Agora virei pra você ver que eu também sou um desbundado. Meu Deus. Agora tenho o poder. Boa, meu amor. Ganhei a vida agora. Zé, a vida. Esse João fez o quê? Dançando o nosso poder. É. Mulheres que gostam de... Você é casado? A gente não pode ser só você. Não, eu sou solteiro. Mulheres que gostam de popô, entendeu? Homens com popô. Eu estou há cinco anos encalhado. Cinco anos. Olha, gente, foi um pedido. Foi um pedido. Vai dar um namoro aí no Conectadas. Quem sabe, né, amiga? Eu não sei se eu consigo entrar em uma relação, não. Eu estou muito focado na música agora, nesse momento. Eu estou focado no meu filho. Eu estou focado na minha princesa, que eu não sei. Enfim, acabou. São dois filhos. São dois ou um. O quem? Ah, tá. É, é... Entendeu? Eu sou loira. É. Eu também é amigável. Eu sei. E aí, eu não me vejo em um relacionamento ainda, né? Eu estou distribuindo todo o amor que eu daria para uma pessoa só. Por todas as pessoas que eu encontro na minha frente, eu dou amor e carinho. É o que eu tenho feito. É perfeito. É o melhor que a gente pode fazer é distribuir amor, né? É, eu distribuo o amor. Eu acho que a coisa mais linda é distribuir amor. Gente, quando é que as pessoas vão perceber que o amor é o maior poder que nós temos? Na verdade, a gente veio para essa missão para... Aprender a amar. Aprender a amar. Aprender a amar. O homem passa a vida toda tentando explicar o amor. O amor é fulo. O amor é isso. Ah, porque o amor... E acha que o amor é de um homem parar com a mulher... O amor não é para ser explicado, é para ser sentido. Ponto final. O respeito que você tem pelo outro, isso já é um amor. Você ama Salvador? Eu amo Salvador. Eu amo Salvador. Eu amo Salvador. A música nova da banda Papa, que é linda, linda, linda. Olha só, gente, eu vou fazer... Pronto, a gente estava falando de Saulo. Saulo faz umas lives onde ele explica a música, né? Antes de cantar a música, gente... Eu me lembro quanto tempo passei para te encontrar Só sei que cheguei bem a tempo de me apaixonar Por você, Salvador, o amor que nasceu entre nós Pra sempre vai durar Nunca esqueço a primeira vez a emoção que eu senti Vendo o Ilê passar Que magia é essa que vem dessa terra que mexe com a gente E quem chega aqui não consegue sair Diz aqui é o meu lugar O teu mar, tua cor Ginga da capoeira, ioiô Hoje falo, Oxente, aonde, meu rei? Hoje sou Salvador Oi, 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 oi Nananana 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 Gente, esse é o maior puxador do trio João Pico Vocês sabem quem é Nanan? Nanan, gente Ó a mãe A galera tem cantado Nananana Não é Nananana É uma entidade dentro do Candomblé É a avó dos orixás Vovó Nananana Eu deixei a palavra A mãe dos orixás A mãe de todos os orixás Essa pessoa tem muita cultura dentro do Candomblé De religiões matrizes africanas Então assim Eu deixei a aula Mas ela se calou Deixou eu e João se meter Porque, entendeu? Ela ia explicar Talvez até contar a história de Nananana E Valdir Carvalho Compositor de Me Sinto Só E de Vem Ficar Comigo Também é compositor de Eu Amo Salvador É um talento Parece muito com a linha da música que o Saldo fez Que a gente gosta muito Gente, agora deu branco Bora, fã Diga aí qual é Lembra aí A que hoje a gente usa muito com o hino de Salvador, né? Hoje virou a... Meu Deus do céu, parece Salvador, Bahia, território Que é incrível Gente, toda música que fala da Bahia, de Salvador Da Nossa Terra Elas, as que são bem feitas como essa Parabéns, linda Parabéns ao compositor Valdir, Valdir Isso Fala da Nossa Terra com a magia Porque é tanta pluralidade dentro daqui Que eu também tenho uma música que fala de Salvador E eu falo que eu não me sinto representante para cantá-la Porque eu gosto mais de uma pessoa que canta axé com ela Mas é muito linda Imagina, como incluir a religião O nosso ritmo, a capoeira A nossa dança O nosso dialeto Você é da axé? Você é do axé? Eu sou de tudo Ele é do bem Eu sou de tudo Ele é do bem Eu tenho uma ideia de religião Que eu sempre passo para as pessoas, inclusive E rapidamente quero passar para quem está nos assistindo Religião significa religação Todas as religiões têm esse dever Que é único para todas Religar as pessoas Mostrar que nesse plano não é só o material que importa A espiritualidade importa Porque se fosse só o material que importasse O mundo já tinha acabado há muito tempo As pessoas já teriam se matado por qualquer coisa Entendeu? Então as religiões têm essa importância Então se eu já me religuei E já sei a importância do amor e do espírito Para mim todas são importantes Todas Sabe? Então eu uso aqui Por exemplo, hoje estou usando a minha conta de Oxalá Oxalá Que é Deus É Deus Não é? E que me protege Veio me protegendo Porque eu estava, cheguei aqui atrasando E ele veio me protegendo E depois a gente fez ele esperar Já que é bastidor É A galera está aqui dizendo Vibe maravilhosa Emoção Fábio Santana Emoção Deixa eu ver Caio Bernardes diz aqui A vida é distribuição de amor Isso Grande João É um dos maiores puxadores de trio da Bahia Você foi cantor revelação do carnaval Ganhou o troféu, né? Castro Alves Me fala um pouco disso Pois é Eu ganhei com a banda Papaléguas O troféu Castro Alves Ganhei pela Bahia Tulsa também Como melhor banda do domingo de carnaval Entre tantas bandas Voto popular do pessoal que estava nas ruas E uma das maiores honrarias que eu recebi Foi a honraria ao mérito a nível nacional Por incentivo à cultura Essa é o que eu guardo ali também Muito É por isso que você carrega tanto axé Assim É Exato E eu ganhei na internet Pelo troféu Castro Alves Como o cantor revelação do carnaval Nossa, é de que ano? Muita alegria E eu acho que foi 2015 2015 2016 2016 Por aí Nossa É a galera que está aqui Parabéns Rita Lucena Parabéns Góes Também mandando um beijo Um abraço Essa galera Todo mundo aqui respondeu Tem muita Muita Sucesso sempre Né? É muita gente Oh, que bacana Tô amando essa energia Mas gente, é de verdade Dá pra sentir Isso é o que todo cantor de axé tem que ter Agora, explique Traficante de Afoxé E depois canta pra gente Menina Traficante de Afoxé Quando o Lulu Santos Veio fazer um show aqui na Bahia Perguntaram pra ele Lulu Qual é a música que você gosta daqui da Bahia? Ele disse Rapaz, tem uma música que tá tocando na Bahia Que eu acho linda Traficante de Afoxé Que música bacana E aí Quando eu entrei na banda Papa Eu disse assim Rapaz, quais são as músicas que eu vou querer regravar primeiro? Aí eu tava em casa Aí eu ouvi Traficantes Aí transformei Traficante de Afoxé Num pagode Eu percebi Entendeu? É Aí, rapaz E é uma música emblematicíssima Aí você mudou as células percussivas? Mudamos pra poder Pra ficar pagodando Pra se adaptar E ela se tornou um pagodão Então É A Carajé É hambúrguer de baiano Turista tem todo ano Meijou na Praça da Sé Peguei carona no rap do americano Hip hop flashback Traficantes de Afoxé Eu quero amor Eu quero amor Quero verão Se liga aí Já cantaram tanto lero lero Já falaram de negão Já disseram que disseram Já disseram que disseram Rastafari Tô doidão Já falaram de arrocho Aumento de gasolina Baseado em cocaína Movimento Movimento Eleição Esqueceram de dizer Que o povo também tem E só tem Amor no coração Tem, tem E muito amor no coração Diga aí Diz aí Quero verão negão Eu quero amor Quero verão negão Gente que delícia Muito massa Ficou melhor em pagode Você sabe que eu penso assim cara Eu não vejo Essa palavra evolução Eu acho que é uma palavra Pra mim assim Que não tem Tanta importância Eu não consigo imaginar Que o carrão de hoje Seja mais importante Do que o Fusca Porque se não tivesse tido Aquele Fusca lá Não teria o carrão de hoje Ou da mesma forma Então eu acho que Todos os momentos São importantes Então eu não acho que Uma coisa seja mais evoluída Do que o outro O Fusca já foi evolução Sabe por quê? Hoje nós Nós lidamos muito com o VS Mas nunca vai ser a mesma coisa Que cantar ao vivo Eu sei Que tem uma banda completa Do seu lado Digam aí Eu digo Eu levo o VS Com a banda Papa Mas metade do show Da banda Papa É ao vivo Porque eu puxo Eu puxo Bora galera Vamos lá Outro dia eu puxei É É preciso amar As pessoas Como se não houvesse Amanhã Porque se você parar Há pra pensar Na verdade não há Sou a gota d'água E sou o grão de areia Você me diz que seus pais Não entendem Mas você não entende Seus pais Você culpa seus pais Por tudo Isso é um absurdo São crianças como você O que você vai ser Quando você crescer Tudo Sem o microfone ficou nervoso Igual a dona do dia Menino do babado Tá essa live Tá muita gente falando Que bom Ó joia minha linda Tá arrasando Beijo Fábio Esse meu amor Que programação É muita Fábio Jack um beijo Fábio Jack Nossa assessoria aí De imprensa Assessoria do programa conectado Manda beijo aqui também Pra Alan Que foi músico também De João Tocou lá no Papa Um beijo Beijo Alanzinho É como um filho pra mim Eu cuido como um filho Ele ama você Falou Cuido como um filho De você E é um cara Que é um músico Que aquela necessidade Que a gente tem Aquela carência Que nesse momento Não tá correndo atrás Que eu posso É inacreditável Que nesse tempo todo Eu tenho uns 5 anos né Que eu saí do tchan Uns 5 anos 7 anos Olha só Tentando, batalhando Não quis mais dançar Profissionalmente Só mesmo por amor E aí fui Na carreira de cantora Porque eu sempre quis cantar Meu pai não queria muito Que ele é músico E eu me lembro Que eu procurei muitos músicos Muitos profissionais Que abriram portas Mas não deram continuidade E de verdade Mesmo Alan é o cara Que eu quero levar Pra minha vida Converse Eu disse Ele conversa Você vai comigo Ele é nota 10 Porque ele colou Eu ensaio com ele Pra gente fazer Os nossos bazinhos Enquanto o VS não ensaio Então Alan Batalhadora ama você E por conta de Alan Eu vou dizer uma coisa Aqui pra todo mundo Que tá nos assistindo Você que é pai E você que é mãe Cuide de seu filho Com amor Eu Pude conhecer a mãe de Alan Beijo Minha tia Aracina Eu tinha que abrir Minha casa Pra vir cantar lá É um pai E uma mãe Que ama ali o filho Que apoia o filho Isso faz toda a diferença Alan é um menino nota mil Porque ele teve o pai E tem o pai e a mãe ali Uma mulher maravilhosa Eu chegava lá pra pegar ele Pra fazer o show A mãe tava ali ajudando A carregar os instrumentos Pra vocês votar no carro Gente, meu dizer Quer conhecer aquela pessoa A grande referência São os pais Quer conhecer esse E ao contrário Quer conhecer também O seu futuro namorado Veja como ele trata o pai E a mãe dele Dentro de casa Com certeza Gente, antes do meu show Que eu fiz Eu moro em Lauro Adivinha onde foi Que eu tomei banho Adivinha onde eu me arrumei Ninguém vai imaginar Que a cantora tá ali Com o microfone Então do Estela E o músico tá ali atrás Foi ele que deixou Primeiro ele sai na casa dele Passa uma tarde Tem dia que eu saio de lá Oito, nove horas A live que a gente fez No Instagram Foi na casa dele Fazendo zoadas Os vizinhos de me desculpe Então assim Alan, sua cantora te ama Tia, tio Obrigada por abrir E dar lanchinho Gente, são quase todas As sextas-feiras Que eu estou na casa de Alan Tem um período agora Que a gente não tá se encontrando Mas era direto Então beijo Amo vocês Obrigada E amanhã eu vou estar lá Com ele se Deus quiser E como diria a cantora Joy Case com um bombeiro E você vai ver O que é ser feliz Você vai ver o que é ser feliz Olha, se tivesse aqui Um zoom nessa câmera Vocês iam ver O que é ser feliz Gente, pra finalizar Ah não Olha, gente Eu quero dizer a vocês Que o podcast conectado O programa podcast É dentro de um shopping É verdade O shopping já está fechado Que hora é só E que Salvador não sabe Que em Cajazeiras Existe um shopping Maravilhoso como esse E aqui tem tudo Não sabem Olha, nós temos aqui A Burger King A Le Biscuit A Loja Americana Gente, é muita coisa aqui Muito bacana E o quiosque da Brahma também Muito bacana Então assim, sabe Aqui a praça de alimentação Fica cheia, lotada E às vezes É gente aqui Olhando pela vitrine Aqui o entrevistado É, eu vi Tava lotado de gente aqui Agora que o shopping Fechou que diminuiu Fechou que diminuiu Pois é E aí, resultado A galera está aqui perguntando O que o público Pode esperar Para o carnaval de 2023 Gente, quando a entrevista é feita Com pititinha assada Frita, né? Farofinha, salada Meu Deus, a gente precisa Mastigar Eu só não come mais Porque jogaram pimenta aí Tem energético Night Blue, quer? Não Você abre marinha Eu já sou elétrico Se eu tomar um energético Eu vou sair daqui Meu Deus do céu Esse não acelera os batimentos cardíacos É? É, para a semana Eu vou trazer Outros sabores Porque eu tenho Pegando só o sabor tradicional É Então tem vários sabores Também deliciosos Que eu vou trazer Para a galera degustar Que também é um energético Maravilhoso Delicioso Parece refrigerante Ó a Night Blue Não é interesse não Tá vendo aqui? Não é interesse não Não tô segurando a carrava Porque eu quero que eu patrocine Não, não, não Eu só quero dizer Que assim como a Night Blue Tá patrocinando O programa Conectados Muitas e muitas empresas Podem patrocinar Os artistas novos Que tão vindo aí Com certeza E fazer grandes eventos Nos bairros Porque tem artistas Que não são tão conhecidos Aqui, a Night Blue Quer olhar ali? Né? Ó a informação importante O Night Blue Não gera Não acelera Não acelera Os batimentos cardíacos E assim Se depender de mim Eu vou levar Eu tô com a ação agora Da Ritz Ritz Salvador Que a Intuxa Me mandou 40, 50 caixas Para distribuir Para a galera Degustar o produto Eu já vou levar Já disse que vou levar Você vai levar a sua ação Já tá ali Separadinha Entendeu? Então assim Por que eu acho isso importante? Porque muitos projetos Podem ser feitos Aí Night Blue Ritz Outros patrocinadores Que vocês falaram aqui Bem mais Graças a esses patrocinadores Tem espaço de sal Fazendo isso Trazendo essa fala Aqui Dando voz Fazendo essa troca A Estácio de Sá Que é a faculdade Nacional Você vê que quem tá Na nossa propaganda É a Anitta É a Juliette Que tá comandando Com vários cursos Maravilhosos Com certeza Eu vou fazer a minha Porque agora Eu quero fazer Odontologia E até a gente Então eu já atingi Meu top de jornalismo De comunicação Já pós-graduaí Então eu quero Outro curso Eu quero um curso Que me desafie É E é o do meu dedinho Cuidado Inclusive eu vou mandar Aqui um beijo Pra Os meus patrocinadores Pode aguentar Manda beijo Contra a sua agenda E falar de nega sanhada Você vai falar da sua agenda Menina, olha A minha agenda Tá voltada Pra agora O projeto João Pípalo Outras Vibes Porque é o projeto Que tá me aproximando Das pessoas Enquanto Os shows Da banda Papa Léguas Tão começando A atingir Os públicos maiores Sim Porque foi agora Essa semana Que tiraram as máscaras Foi agora Há pouco tempo Que as coisas Então agora Que as coisas Estão voltando Sim, sim A gente tava Com vários shows Que foram Foram cancelados Então agora A gente tá animado De que as coisas Vão voltar Então enquanto As coisas retomam Na banda Com a banda Papa A gente tá gravando Videoclipe Estamos fazendo Os projetos Já tem o videoclipe Sentimento leve Que vem aí Gravado em Paulo Afonso Com imagens aéreas Coisas lindas Maravilhosas Drone tudo Assim Maravilha Maravilha Com a galera Maravilhosa de lá Um beijo Pra Paulo Afonso Entendeu Então as programações Por enquanto São essas Essa semana Eu faço dois shows No mesmo dia Entendeu Então eu Eu faço Eu faço dois shows No mesmo dia Ele tá sendo bem acompanhado Viu gente É por Terezinha Terezinha maravilhosa Então o que é que acontece Uma da tarde Eu vou estar na Praia do Flamengo Na Barraca Orrana Vou cantar pra vocês Até as 16 horas Perto da minha casa Pitanga Sunset Pitanga Sunset De Daniel Chalek Também é nosso parceiro Diga pra ele Que eu vou tocar lá A partir de próxima semana Olha o Daniel Acho bom que o Daniel Tá ouvindo aí Convocado Olha o Daniel E é a parte de nossa casa Você fica um E meu som combina com praia Véi Olha Ô Daniel A vibe dele é maravilhosa É Sunsite Ou Sunset Sunset É Sunset Então assim É o porro do sol Ele colocou um trio elétrico Dentro do restaurante Que é amiga Muito legal Dentro do restaurante Maravilhosa Não, foi incrível Tô em matéria Foi Que mais? Pulga 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 É Amanda Santiago Amanda Santiago Com um projeto maravilhoso No trio Me passe o contato Basta aí meu contato Eu te passo Eu te passo Eu quero Eu quero Eu quero Eu tô fechando minha agenda Eu quero Minha intenção Com esse projeto João Pípolo E outras vibes Que foi a ideia Dada por João Vasques Lá de Minas Que tá levando A banda Papa Pra Minas Né E Thay Oliveira Né Pessoal da MD Eventos Né Então assim É Ele que deu a ideia Faça Ó A Papa não tá fazendo o projeto Good vibes Faça João Pípolo E outras vibes E outras mais vibes Eu gostei Muito do nome Então eu tô fechando Agenda aberta Viu gente De De Quarta A domingo Tô aberto Pra poder fazer Eu também A gente se aproveita E faz o marketing Vamos todos E outra Essa questão Dessa união De um músico Tá apoiando o outro Por exemplo Joyce agora também Vai fazer Dia 16 Né Com o seu machixe Tá fazendo a participação Tá fechando Tá fechando ainda É o momento É o momento Dessa união Dessa união E é o momento De você Empresário Hoje eu tô dando Recado Você já viu Hoje eu tô virando E aproveitando Esse espaço maravilhoso Pra dizer Que isso é importante Cara Volta com o seu Dia 19 Joyce Dia 19 Já confirmou Foi? Seu machixe Tá vendo Eu tô sabendo A agenda agora E eu vou dar Um beijo Em bag Porque assim Desde quando Ele é maravilhoso Há anos atrás Um cara talentoso Excepcional Eu tava aqui Semana passada Há anos atrás Quando eu comecei a cantar Ele foi um dos primeiros Cantores grandes A chegar no meu direct E dizer Vamos lá Dar uma canja Com seu machixe E a gente foi No meu escritório Quando eu dançava no chão Então assim Eu tava Muito ninguém Conhecia mesmo Eu vi ontem Ontem Eu vi Berguinho Dar espaço A um cara Desconhecido Que tava lá No painácio Ele disse Vem assuma aqui O cara cantou E ele deu espaço Cara E ele é talentoso Isso é muito bom Isso é muito bom Isso é via lindo E ele abre Quando você não Não segue espaço É porque você Não confia No seu próprio Exato Então ele foi incrível E eu acredito muito nisso E quando eu tiver Com o meu projeto Todos os artistas lá Que estiverem querendo Dar uma canja A gente vai combinar Exatamente E João também vai Tem que empurrar Porque se a gente Não tiver esse apoio Agora De cada um Como é que vai ser Dar os braços No momento pandêmico Que a gente tá vivendo Com essa Principalmente Com essa conjuntura política E é isso que eu tô Querendo dizer Pra o pessoal Se você tinha seu bar Cara, não tenha medo não Volte com seu bar Bote música ao vivo Os seus vizinhos Vão lá Porque tá todo mundo Querendo agora Aproveitar um pouco a vida Passou muito tempo Preso dentro de casa Faça seu trabalho Alavancar Gente Música Arte Inclusive de boa qualidade Certo Vai sempre trazer Coisas boas Energias boas Cheja de que gênero for Pagode Sertanejo Funk O que foi MPB Se o cara canta lírico Tem espaço pra todo mundo O mais importante É você abrir esse espaço Você é empresário Abre esse espaço Pra os artistas Porque sem arte Como é que seria Nosso mundo Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água Foi embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água Foi embora Nem se despediu de mim Se assossega Coração Pra esse amor Renascerá Vai se um dia Vai tristeza Daí então Deixa ele tocar Quero um copo Maçaí Mas o povo na clarinha Ele vai me declarar Tá chegando né São João? Já tá, já tá Eu vim a pergunta de negação Mas depois de um Nem se despediu de mim Desculpa Vou deixar o papo Próximo velho Acreditar minha mensagem Eu tenho que finalizar Com todos os parceiros Eu tenho que também falar Que gente Eu ganhei Do mandato Esse certificado Não sei Tá aparecendo aí Gente Eu era pra trazer Semana passada Tá aqui Tá aparecendo Aí ó Olha Pronto Eu ganhei Esse certificado Do mandato Da vereadora Luciana Tavares Da UBI União Brasileira De Mulheres Tá Então De Laude Freitas Então tem Pela história de vida Que eu tenho Por todos os serviços Prestado à comunidade De Laude Freitas E pela disposição E empoderamento Da mulher Da mulher empoderada Tá Então eu quero agradecer A minha vereadora A vereadora do povo Eu sou a jornalista Do povo Merecido A vereadora A vereadora do povo De Laude Freitas Um beijo Lu Uma maravilhosa Uma mulher muito guerreira De Laude Freitas Tem vários projetos Lindíssimos Emancipar Foi um evento Que sabe Homenadeou tantas mulheres E logo eu Também no meio Pela minha história De luta De liberdade De expressão Então um beijo A Luciana Tavares E toda a sua Sua assessoria A Cleidiane Ju Entre outras Ó Um beijo O secretário também O Wilson Que é secretário De esporte De Laude De Laude Freitas E recentemente Em Laude Freitas Nós perdemos Dozinho Nery Dozinho Gente Que foi meu diretor Porque eu fiz Paixão de Cristo Como Judas Iscariotes E eu também fui Eu fui a Madalena Eu fui E Fabrício Bauliveira Saiu de lá Da Paixão de Cristo E outra Vai acontecer essa semana Né Você sabe né Pois é Não tava sabendo Tá assim Inclusive meu coreógrafo Maravilhoso Marcos Tá lá fazendo Tem uma oportunidade Pra tantos artistas É Ó e Duzinho Da região Duzinho foi remomo De Laude Freitas Meu amigo Marcinho Irmão de Duzinho E toda a família Pois é Márcio Alan Nery Alan Nery Alan Nery Meu amigo também Pois é Alan Nery Alan Nery inclusive É o diretor hoje Da Paixão de Cristo Né A dinastia Nery Continua com ele É isso aí Ele vai com certeza Trazer a coroa Do próximo ano 2023 Pra Laura de Freitas De novo Porque é um Sabe é uma referência Então a gente não pode perder A referência do Carnaval Você manda um beijo pra ele Por mim Mando um beijo Inclusive Ontem foi um ensaio Muito carinho Eu ia levar as batatas Lá pra Cissa Brito Um beijo pra Rainha No Carnaval de 98 Cissa Brito Alan Nery Pra essa galera Da Paixão de Cristo E Marcinho o irmão dele É baterista Fantástico Da banda Bago de Jazz Jornalista também Jornalista também Meu amigo Gente fina Um beijo E toda a galera Da Paixão de Cristo Gente vão assistir A Paixão de Cristo De Laude Freitas O maior teatro De céu aberto Da Bahia Exatamente Da Bahia Você foi Judas Eu fui Judas Iscariotes Por dois ou três anos Eu não conseguia Entrar às vezes Em Laude Freitas Porque era cercado Pela garotada Pela juventude Judas Já eu Aí uma vez Uma jornalista Disse assim Eu nunca vi Judas Ser tão amado Só aqui Eu fui a Maria Madalena De 2015 Foi linda Com efeitos especiais Ele sempre fez Com muito amor E foi uma Madalena Você sabe que tem Uns palanques O palanque Fica de um lado De outro Mais de 10 mil pessoas Gente Eu digo É uma coisa de louco É uma coisa de louco Eu acho que vai acontecer Ele até mandou Acho que foi Cissa Que me mandou Essa semana Um card Falando sobre A paixão de Cristo Ela era É a Maria É a Maria Então sabe Fantástico Vão assistir Laude Freitas Não vai ser esses dias Mas vai ser depois Por conta Por conta da igreja Que tem lá Que tem lá E a galera E a galera faz O culto Então pra não atrapalhar Alan resolveu fazer Fazer a paixão de Cristo Depois Então é isso Você não me respondeu Seus projetos Pra 2023 Carnaval Meu projeto Todos os lugares Que puder estar Cada horário Vai ser de tal hora Em tal lugar A gente vai estar Levando música baiana Pro Brasil inteiro Amém Isso é que é importante Amém Não é a hora De eu dar o recado Pode dar Pode já me despedir Pode Aqui ó Alan me mandou aqui O paixão de Cristo Será no dia 23 e 24 Ele tá ouvindo? Não Ele me mandou o card Ela foi lá Nas conversas Nas conversas Ele me mandou o card Dia 23 e 24 A entrada Gente É 12 quilos De alimentos Não esqueçam de levar Não esqueçam Eu vou estar lá presente Eu vou assistir Porque eu não perco E quem é A Maria Madalina Nesse ano é tina Ex-Paramolet Beijo tina Uau Que bacana Tina Tina é que vai fazer A personagem Madalina Inclusive quando eu era Judas Iscariotes Eu criei Junto com o Duzinho Uma cena de enforcamento Que era tão real Que quando terminava a cena Eu tava em um grau De exaustão muito grande Botava assim Os bombeiros As pessoas todas Preocupadas Porque eu fazia Uma coisa tão assim Forte Era muito forte Foi de que ano Isso é Agora pra lembrar Tem muito tempo Tem muito tempo É porque tem muitos anos Essa paixão Ela quer buscar Eu vou passar pra você Depois Eu preciso lembrar Tem muitos anos Pra você ter noção A paixão de Cristo Era uma brincadeira Deles ali na praça Matriz De Laude Freitas Quando eu fiz As roupas Já era de papelão Já era aquela mega estrutura Já era uma mega estrutura Pra você ter noção Eles tinham O Duzinho era Um adolescente As roupas Era de papelão Que eles faziam Uma brincadeira ali Sabe Então assim É a família tradicional De Laude Freitas Eles são apaixonados Por Laude Freitas Porque assim O avô de Duzinho O bisavô de Duzinho Fez parte da emancipação Da cidade Exato É toda uma história De referência Que ele traz E assim A gente vai lutar Em nome de Deus Pra trazer O nome do teatro De Laude Freitas Duzinho Nery É isso Eu tô acompanhando Tô acompanhando Faço o voto De que isso aconteça Um beijo de Deus Um beijo também Vou tá levando batata Pra vocês também Pra todo mundo Vamos Vamos dar Minha mensagem Pronto A minha mensagem É que vocês Continuem Ouvindo música Levando arte Prestigiando os novos artistas Sim Certo? Porque Todos os artistas Que hoje são grandes artistas Um dia foram novos artistas E foi graças ao incentivo De todos nós Né? Espectadores Que eles se tornaram Grandes artistas Tá bom? A Banda Papa Tá no Instagram Arroba Banda Papa Oficial Tem o meu Instagram também Que lá no Banda Papa Vocês vão ver lá O link direto O link do vocalista Da Banda Papa Que sou o Joe Certo? O que eu quero falar também Pra vocês É que vocês procurem ser amor Somente isso, velho Já é um grande caminho Valeu? Tchau Como o rei Você vai finalizar Quero agradecer muito Que energia maravilhosa Adorei te conhecer De verdade Viu? Volte em cima Volte em cima A gente tá doido Pra ver um show seu Eu adoro você sentada Olha só Porque eu não fico olhando pra cima Quando eu for no show dele Eu vou sem salto Tá bom? Pode ser Eu vou de tênis E eu vou de salto Você vai sem salto Acho que nem sem salto Eu vou conseguir chegar na salto Olha, ele falou tão bonito Mandou um recado tão perfeito Que eu combinei com o Reis Que a gente sempre ia mandar Uma mensagem aqui Que eu iria mandar Mas foi tão bonito Será que eu vou mandar Tanto amor nessa mensagem Mas eu vou mandar Olha só gente A gente conversa muito E a mensagem que eu tenho pra dar hoje é É melhor seus inimigos declarados Do que seus amigos incubados Pessoas que se declaram contra você Por mais difícil que sejam É muito melhor Do que aquelas que fingem te amar E torcer por suas vitórias Não conte tudo da sua vida Pra todo mundo Guarde Traga essa energia boa pra você De que vai acontecer algo bom E não espalhe por aí Tudo que pode ser de bom Tudo que vai atrair Porque uma energia ruim Pode ir lá E dizer Ai parabéns Que bom Tô feliz por você E na verdade Tá ali emanando Tudo de ruim Tá bom? Obrigada pelo convite Minha amiga Foi incrível E a palavra O microfone Olha O espaço Você sabe que a cadeira é sua Sempre Você Se você quiser estar aqui E estar aberto pra você E é assim Eu acredito que essa questão De convite Convidar alguém pra bancada Comigo do meu lado É como eu sempre digo A toda quinta-feira Eu quero que o podcast conectado Seja uma escola de comunicação Eu sempre lutei por isso Por isso na vida Então assim Semana passada A gente teve a jornalista mais odiada Das subcelebridades Eu digo isso porque Lua Viaje com Lua Ela faz questão de dizer Pode botar na matéria Que eu sou a jornalista mais odiada Das subcelebridades Porque ela trabalha com cifradas Ela não cita o nome dos artistas Dos famosos Então ela larga a cifrada e vai Sabe Hoje eu recebo Joyce Matos Com essa referência As pessoas conhecem Joyce Como a ex-morena do Chan Então Joyce também é cantora Tem uma história de vida O pai dela é músico Então ela vem trazendo Esse dom artístico também E também é radialista Minha colega também de profissão Que legal É radialista É apresentadora É repórter Então eu tenho que puxar Mesmo na lata Vim a você Para a semana Eu tenho certeza Que quem vai estar É Carla Mioca Um beijo Carla também está assistindo E também eu quero essa vibe Também assim A cada quinta-feira Eu quero fazer um rodízio Eu quero ter uma mulher dessa Uma mulher que fale com poder Com representatividade Uma mulher de referência Nada melhor do que hoje Falando sobre a Cher Music Falando sobre a relíquia Que vem trazendo 35 anos de história Da banda Papa Léguas Uma mulher que entende de música Inclusive pedir As pessoas que vão assistir O clipe Eu Amo Salvador No canal da banda Papa Banda Papa Canal da banda Papa Coloca Banda Papa Eu Amo Salvador Eu Amo Salvador Vocês vão gostar Ele fala assim Vocês vão gostar Gente, por favor Desse jeito ele pedindo Ele vai cantar Para finalizar Mas antes disso Eu quero agradecer Mais uma vez A todos os meus patrocinadores A Jane Café Gente, ontem eu passei O dia todo Júnior Café é meu amigo Jane, Jane Ah, Jane Jane também é minha amiga É, se você quiser Ir lá na clínica de Jane Eu quero Entendeu? Ajeitar seu rosto Olha, ela vai ajeitar tudo Se quando eu sair Não, se quando eu sair Eu tiver a cara A cara de Kawan Rimo De Juminho Aí eu digo Ela transforma Jane E a convocação de João Ela transforma A gente é Botox Tem algum procedimento Que deixa mais alto Porque, gente Ele é uma pessoa boa Né, já boa Bonito Só falta ele ser mais alto Porque ele disse Que eu não posso usar Só pra todo ele Ele reclamou comigo Ele reclamou comigo De ser mais alto Jani E eu reclamo Eu sou de Bahia E eu sou de Jani Fala em italiano Não é melhor Aposto 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 Jani, eu vou Eu vou Fechou Eu, pronto Agora fica lá em Simões Filho Ontem eu passei o dia todo Eu adoro Simões Filho Eu trabalhei seis anos em Simões Filho Ela tá até me pedindo um homem Pra fazer Ela tá te pedindo um homem? Um homem pra fazer um homem Ela tá te pedindo um homem Jani Ela tá te pedindo um homem Um homem pra quem? Porque a gente fala tanto de mulher, né? Olha só A gente fala tanto de mulher Não entendi Olha o pé louro Dá o pé louro Dá o pé louro Olha pra isso Agora Ela fez isso com o Jani Jani, eu tô aqui te defendendo Gente, chega a sua ex Tácio de Sá Entendeu? Eu só lembro do bombeiro falando Farol, farol Os teus olhos refletem nos meus o farol Das estrelas Quando ele aponta pra mim Eu respondo São as tetas Olha, vocês mimaram Agora foi bullying comigo Foi bullying comigo O que foi que ela falou, amiga? O que? O que foi que ela falou de você? Do que ela? O que foi que ela falou do ela? Do que? Olhe, respeite a coleguinha Ele é ator Ele acabou de confessar pra você Que ele é ator Que é colega de profissão Você não pegou no ar Que isso é tudo interpretação Eu sou minha lelé, amiga da cabeça Ele musicou Cuidado O ator é tão fingidor Que chega a fingir que é dor A dor que devera se sente Menino poeta também Mas de quem é? De alguém famoso essa frase Você compõe também? Não Não Mas estou sempre cercado De pessoas que compõem É incrível Mas uma hora? Uma hora? Uma hora dessa eu vou compor Agora eu tenho mania De fazer umas brincadeiras Assim Do nada sai música É incrível Olha, então você é compositor Ela é compositora, viu? Eu sou compositora Rapaz, foi uma das melhores lives Que eu já participei da minha vida Ah, que bom Não dá vontade de ficar falando Daqui a pouco a gente entra Vamos nessa Vamos falar com quem? Vamos falar com Marisa Monte Aqui da televisão Aí Marisa Monte entra Daqui a pouco a gente chama alguém Olha, claro que não íamos ficar Sem uma convidada internacional Aí chamamos Ariana Gland É Glande ou Grande? É grande É grande A Glande é outra coisa Entendeu? Não, João É energia anormal, gente Boa sorte para o próximo convidado Da próxima live Porque bater João Vai ser complicado Pra pensar que ele ia dar paz Nada de bater, gente A Ariana, desculpa Ô, Ariana Ariana, sempre Ariana, não? O que eu digo Da que você se representou A Ariane, né? A Ariana mesmo Ai, meu Deus Parceiro, já falei Dama quente Minha mãe Minha mãe está assistindo Dama doce E por que tem tantas damas aqui? Vera Luz Verinha, um beijo É dona da dama quente Se a filha é assim Imagina a mãe É, né? Que recado também Beijo Deve ser linda Como é o nome da sua mãe? Sandra Sandra Eu só não vou repetir A mesma coisa Porque o bombeiro Está por perto Minha mãe Tua mania é terrível Quando algum fã meu Vai lá elogiar ela Falar que ela é bonita Porque mãe Não parece que a minha mãe Mas ela é linda 34 anos Mãe é quando está na foto comigo Ninguém acredita Por que não acredita? Porque mãe é muito nova Ela é casada? Ela é Aí ela fala assim Que pena Quando alguém comenta Ela fala assim Ai que bonita sua mãe Ela vai lá e escreve Eu sou casada Mãe pare com isso Só são elogios Mas eu vou dizer uma coisa Com muito amor Para a senhora Viu? Dona como é o nome? Sandra Dona Sandrinha Vou dizer uma coisa A gente tem duas alegrias Na vida No dia que a gente casa E no dia que a gente se separa Meu Deus A gente dá vontade De sair da live Eu falo Você fala outra Um beijo E mandar um abraço Para o depósito da bebida Lá de Lauro Em frente de Val Beijo Val Meu patrocinador também Que é o Malho Lá de Garça Da academia Eu tenho que entrar Para essa academia Acho bom Val pega pela orelha Dama Doce Depósito da bebida De Val também Baiana e Baianinha Academia Tênis Com Alberto Daqui de Cajazeiras Correta Correta Eu não chupei hoje Porque logo no meu dia Olha só O picolé Que é isso menina O picolé Correta Ele essa semana Teve alguns problemas Porque assim É de Itacemirim Como o picolé É artesanal Então ele teve Alguma dificuldade De trazer essa semana Para a gente Mas é meu amigo Meu parceiro Eu não abandono Nunca Marcos Gormelita Lilita Balões Fest Academia da Praça Rose Migres Com Sheila Aneto Cosmético Estúdio de José Almeida T-Gold VT Tapetes Que mais? Donde Doce com ela Que boa Amiga Não, não tive oportunidade Tudo bem Donde Doce Loenzo Pizza Loenzo também é daqui de Cajazeiras É uma das melhores pizza Night Blue Hits Que já vou levar Porque meu marido Não gostava Mas agora ama Hits Donuts Da Lil O Donuts também É uma delícia Amiga O Donuts né É Uma delícia também Tropitone Gente vocês Comentaram bastante Foram lá Seguem a Tropitone Melhor comentário Vai ganhar Ela está aí Observando o Góes Fazendo cálculo De quem comentou mais Para justamente Ganhar o Valsh Lá na Otilé Center Lá na Cidade Baixa Minha prima Chana Que também mandou um beijo Chana advogada Uma das melhores advogadas Da Bahia Viu Retada Chana Minha prima Xerri Oficina da Moda E o melhor Quiosque Chope Brama Uma delícia Chope sensacional É porque João hoje não quis beber Está dirigindo Não eu não bebo Eu não bebo Nada com alto Eu também raramente Eu também não bebo não Eu fui nessa vibe Semana passada Olha só O que Jack e Fábio Jack e Fábio Um beijo para Jack Jack Meu amorzinho Te amo O Rei do Fólo Da Bahia Viu Agora está com a Criativa Uma das maiores produtoras De assessoria de imprensa De tudo Vai ter o evento aí Se você não proteger Depois que crescer desse jeito Você vai ver Pois é Resultado Ele chegou para mim Semana passada Falou assim Reice A tradição Do seu machixe É o uísque Eles chegam Eles chegam no palco Já Já com uísque O uísque é assim Então assim A tradição É oferecer para as mulheres E os homens Então fazem fila Para beber Eu falei Velho Eu vou fazer isso ao vivo No programa Eu vou degustar esse negócio Pior que eu não bebo Nem nada E aí quando eles chegaram Na vibe Eles chegaram com uísque aqui E aí começou a cantar E aí veio Eu botei Eu fiquei bêbada Com uma golada Eu disse Menina Eu fiquei Me deu um enxaque Um gole Um negócio esquenta Rapaz Sabe Então Na banda papa Vai ser cerveja zero A Ballantyne vai processar Ela que propaganda negativa É essa do uísque Gente Não Eu não disse o nome Mas eu falei Porque apareceu no vídeo Mas apareceu no vídeo Amiga Nem todo mundo gosta de beber Nem todo mundo gosta de uísque A Ballantyne com certeza Vai desperdoar E se ela não gosta Eu gosto Porém cowboy não Tá Pronto gente E é isso Eu quero desejar a vocês Uma ótima quinta-feira Final de quinta-feira já Véspera de feriado Véspera de feriado Uma semana de Semana Santa maravilhosa Uma Páscoa Estejam lá nos shows Sabe Muito Acarajé não Acarajé também Ovo Acarajé caruru Você come o que na Semana Santa? Eu como acarajé Eu não gosto Você come o ovo Que conversa estranha Chavolates A gente aceita Você não entendeu a maldade Mas ovo tá Ovo tá caro A gente escolhe Aceita bumbum Muito bumbum pra você Eu digo Que a minha idade mental Com ovo de Páscoa É a mesma Desde que eu Eu também Você ainda compra? Eu não como ovo de Páscoa Eu chupo ovo de Páscoa E aí? É Eu pego os pedacinhos De chocolate E fico É Ai gente Quem quiser Então Você chupa ovo? Chupo Claro Você chupa ovo? Eu chupo ovo de chocolate? Não Eu chupo Gente eu gosto muito de chocolate Muito chocolate Caruru Moqueca João é terrível Hoje mesmo eu e o Otinho Távamos chupando ovinho De chocolate E rimou tudinho De chocolate Eu e meu príncipe Ah esse é um filho lindo né Beijo Otinho Otinho Gente Vai para o bolso É um só É um só Então um filho Um filho só Então beijo Otinho Otto Não é que nome lindo É Otto? É Ah eu vejo É igual se eu fosse mãe Eu jamais iria revelar assim Sem uma grande importância Que eu vou ser pai novamente Que minha filha vai nascer dia 5 de maio Assim de um programa Não Jamais falaria Meu Deus do céu E tá solteiro né Solteiro É Rápido E você pai junto com uma amiga minha Vocês decidiram? Praticamente Massa Isso vai ser para o próximo podcast Guardem essa informação Eu quero ele de novo aqui Eu quero ele contando toda essa história Porque a neném vai nascer Ele vai contar depois que ela tiver nascido Tudo isso pra gente É Eu contei o que pra vocês mesmo Que eu não E é isso gente Quero desejar boa noite E eu quero Vamos encerrar de música Bora Qual é a música que você quer? Bora Vamos 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 encerrar da seguinte forma Eu como sou muito democrático Eu não vou encerrar com a música da Banda Papa Eu vou encerrar Com uma das músicas mais importantes Que eu tenho vivido muito nesses dias Nos barzinhos Nos lugares que eu tenho feito shows Recebido muita gente de fora de Salvador Então continuem vindo visitar Salvador Certo? Ah, que bom você chegou Oh, meu Deus Bem-vindo a Salvador Coração do Brasil Do Brasil Vem, você vai conhecer A cidade de luz e prazer Aí eu só me lembro da cor Correndo atrás do trio Luzinho Vai compreender que o baiano é o povo a mais de mil Que ele tem Deus no seu coração e o diabo no quadril E a carnaval E a carnaval E a, e a, e a, e a folia E a, e a, e a, e a, e o, of carnaval E a Bahia, Bahia, que amamos tanto Obrigado a vocês que fizeram dessa live a melhor As conectadas agradecem e a Papa não te deixa nunca só